Música Fala galera do meu canal, sabe onde eu tô? Ó, olha como que eu tô aqui ó Já tô no suco, tá ligado? Sou um homem de respeito, não bebo Tô aqui no Leblon, hoje tem videozão novo Hoje tem MC Rick, nada vai mudar, cê vai sentar, é na cabeça Se inscreva no canal, ativa o sininho porque eu já tô naquele pique no suco, lembrando Vou pra lá, vou mostrar pra vocês o mesmo esquema Quem bebe, quem não bebe, quem pega e quem não pega Tá comigo meu câmera? Tá comigo? Tá comigo? Então fechou, partiu porque hoje é o fluxo Tudo bem? Joia Qual que é seu nome? Paulinha Olha esse Joia de novo Joia Joia foi legal Agora me conta uma coisa A enquete hoje é Um cara pra ter uma chance com você tem que ser que nota de 1 a 10 É 10 morra 10 Tá aí ó, 8, 7, nada do tipo 10 morra 10 Então eu vou dar um palpite aqui ó Tá solteira Tô Tá, é por isso, é muito exigente Não, não é nada Aham Tem alguém nota 10 aí? Sem ser eu, sem ser eu Que cara mais engraçado Aquele ali ó Já conhece o DJ U? Nó demais da conta E você, essa pinta aí você fez ou é de nascença? Natural Rola de fazenda Você faz o linguão de novo Camarote Ó, camarote Cê tá ligado que é só os sheik, né? Ah, qualquer um pop-out, é Momento de lá, é isso mesmo Agora, quando eu falei sheik Sabe por que que eu falei sheik? Ah Porque geralmente sheik fica rodeado de mulher, né? É, com certeza No caso, cadê a sua? Ah, tá rodando Você chameu de couro Ah, vai saber, né? Aqui é mineirinho, entendeu? Mineirinho quer dizer o quê? Come quieto Tá pegando alguém hoje aí já, não? Ah, desse homem Desse homem, eu não tô pegando ninguém Vai É claro Nota de 0 a 10 Pra essas mulherada aí De hoje aqui no Leblon A mulherada aí hoje? É 10 barra 10 Fez planos pra 2019? Meus planos? Fez planos pra 2019? Fiz Deixa de ser besta Nada vai mudar Você vai seitar na minha cabeça Fala com isso Nada vai mudar Você vai seitar na minha cabeça Tá sabendo, né? Agora me conta Quais os seus planos pra 2019? Seitar na minha cabeça Fala com isso Faz o quê? Trabalho com departamento pessoal O que faz uma pessoa que trabalha no departamento pessoal? Nada, nada, nada Nada, nada Tá aqui Tá ligado, né? Qual que é o seu nome? Marcela E essa tatuagem aí? Tudo lombrado Não cata a tatuagem da aranha Qual? Essa aí, ó Minha filha Mais velha Agora me conta uma coisa 2019 Já fez planos? Deixa de ser besta Nada vai mudar Você vai sentar na minha cabeça Você muda na ponta da língua, né? Tá Agora você fez planos? Fez planos? Fiz Planos pra quê? Você tá na cabeça Encontrou uns famosinhos aqui Encontrei um famosinho Esse cara aqui, ó Encontrei um cara aqui Pensa O cara de repente 30 mil inscritos Canal desse cara Eu não vou falar nada do seu canal, não Eu quero saber primeiramente Vou contar só um negócio Só pra nós aqui, ó O cara ainda não tem 18 anos E tá na balada Como é que você fez pra entrar nessa porra? Que delícia, cara Tá gravando pro canal hoje? Hoje eu tô aqui na Leblon, tá ligado? Maladeza E amanhã? O negócio é gravar Você não faz outra coisa mais É gravar agora Qualquer lugar eu tô gravando Qualquer lugar que nós vamos, nós gravamos Vai na padaria, tá gravando Vai no rolê, tá gravando Qualquer lugar, qualquer lugar Não é que nós tendência, não Como é que tá aí no canal lá? 30 mil de um dia pro outro Já tá chegando 40 Tá 36 mil Já tava crescendo muito rápido Deu uma parada, né? Mas daqui a pouco estoura outro vídeo Cresce de novo É só crescer, crescer BH é nóis Agora, fez planos pra 2019? Foi só colocar no canal Deixa de ser beça Nada vai mudar Você vai sentar Eu tenho que falar Essa com todo mundo, tá ligado? Tô ligado Você falou que eu não fez planos Agora, tá ali a produção A produção, tá aqui, ó A produção O produtor é tímido, quer ver? Quer ver que o produtor é tímido? É tímido ou não? Não, lógico que não Quem é mais gente boa? Graças a Deus, é eu Então quer dizer que o canal Tem 30 mil Por sua casa Nem por causa dele O canal cresceu Por causa de mim, né? Por causa de que Eu participo mais dos vídeos Do que ele, gente Aquela, eles fazem Uma tal de câmera do beijo Tá em todos os vídeos Esse cara aí, ó Fazem, ó Eles fazem um tal de câmera do beijo Lá, não tem um negócio assim? Tem, tem E você é o mais pegador Daquele negócio? Não assume esse B.O. não, galera Não assume esse B.O. não Quando você vai pegar As mulheradas O que é que você fala lá? Merda nenhuma Hoje eu vou falar só com os famosinhos Famosinhos de festa Famosinhos do YouTube E tem esse aqui, ó A gente vai fazer a Luxury Ou Luxury? Luxury, Luxury Por que você colocou um Luxury? Ah, sei lá Tipo, eu tinha 14 anos na época Uma festa que, tipo assim Já tá 3 anos em BH, entendeu? E só tá crescendo E só tem a crescer Graças a Deus Resumindo, você tá ganhando dinheiro, né? É, isso aí Ficando rico, né? É claro Não, rico ainda não A gente tá começando, né? Não tá rico não Parou de Porsche lá fora Não tá rico não Tá bom Agora me fala Veio hoje aí, procura de quê? Você não veio pra divulgar, né? A gente veio pra se divertir, né? O trabalho é durante segunda a sexta Sexta, sábado e domingo Tem que dar um rolê, ué, né? Aquela pergunta que não pode falhar Fez planos pra 2019? Luxury Talvez um relacionamento E muito dinheiro E muita saúde Se Deus quiser Eu ia fazer piadinha Mas agora eu não vou fazer mais não É o que você falou aí Planos pra 2019 Deixa de ser besta Nada vai mudar Você vai se entrar na minha cabeça Fala com isso Dia 9 de fevereiro Carna Beijo Quiosque 39 A festa de carnaval Da Luxury Club BH Inicial no 2019 MC DNI DJ Guimarques DJ Rapunzel VT MPC Muitas outras atrações Esperam você E o PH da Serra também Dia 9 de fevereiro Arroa Cláudia Senta lá Ué, agora, agora Hora do pagodinho Agora é hora do pagodinho Representa no pagodinho Representa ou não representa? Qual que é o seu nome? Rodox Rodox? Sério? É sério? É, é Romulo Rodox? Tá bom, Rodox Mora onde? Mora onde? Eu moro lá no... Lá na Ação Você não é jogador não? Ela é... Não, eu sou jogador Então, jogador de quê? Mas ela é jogador de porrinho Você joga no futebol? Joga no futebol? Eu tento É jogador da Vázia Eu sou jogador de futebol Mas eu jogo de Temoso É na Vázia só, então Temoso, é Agora aqui, pagodinho É a hora Como é que é o pagodinho? Dá pra pegar umas meninas Não, dá, não Nós tenta Tenta? Tenta? Não, nós tenta Atenta? Pega ninguém não? A osso? Vai tirar eu Todo mundo pesando a sua Seus amigos pesando a sua Todo mundo aí Agora sim, jogador Ah, não Esses caras estão devagar demais O que que pede? Fala, é jogador, não é não? Jogador, pô Essa de falar que é jogador Pega mulher mesmo Merda nenhuma Eu vim no meio Eu vim no meio da balada Pra saber Porque lá fora Camarote é fácil, né? Aqui no meio É onde estão as meninas Tá ligado? É lógico Só as mulher gata, mano É só corar na Leblon Aqui na Árgia Gabalho Só tem mulher gata Ó o cara tá trabalhando aqui Vai sentar na cabeça Vai sentar na cabeça Agora me fala aí Mulherada eu já vi que tem Você não tá bebendo nada, né? Não, já bebi Eu já tô suave, mano Eu já bebi pra caralho Agora pagodinho É hora de representar E pegar os meninos Tem que chegar, chegar Vou dar um beijo aí Chega aí, chega aí Você tá com mulher aí? Tô Mas você pegou aqui? Hoje já trouxe de casa? Peguei aqui, peguei aqui Já vai casar? Eu peguei três Ah, não Mas tá com as três aí, pô? Ah, uma foi pra lá A outra foi pra lá Passa aí qual que é a senha Qual que é a senha Qual que é a cantada Pra pegar a mulherada Pô, mano Você tem que ter atitude Você tem que chegar na menina Desembolar daquele nai Você tem que ter atitude Você fica Ah, mano Chega pra mim Meu amigo chega pra mim Não pega não Fica atitude É só chegar e pegar Então é isso Falei com o cara Já pegou a mulherada Qual que é o seu nome mesmo? Patrick Mora onde? Lá no Novo Progresso Segue no Instagram Olha a música fala A música fala Quem nunca teve um relacionamento a três Já teve? Lógico Davison Alves Oi Melão Qual que é o seu nome? Paulo Henrique Paulo Henrique Paulo Henrique hoje Veio pra uma baladinha Curtiu um pagodinho Curtiu o MC Rick Curtiu de tudo hoje Qual que é o seu Qual que é o seu O seu recado Pra galera que tá começando 2019 E tá na balada Não tá pegando ninguém Você vai sentar Na minha cabeça Fala com isso 2019 Já começou Você sabia disso né? Sabe né? Sei Lembra ainda né? Ainda não tô lembrando Agora a sua Os seus planos A sua meta pra 2019 Não morrer Não morrer? Não morrer Bastou ficar viva Tudo se resolve É coisa tanto de gin O que é? É gin? É gin Coitando de gin Que você tá bebendo Não vai sobreviver Tá legal Já tá aqui Que tremedeira Você tá falando sério isso? Eu tô tentando ficar normal Açúcar Não come nada? Não, não É só bebida Não chega pra pouco Tem quanto tempo Que você frequenta? Bons entendedores Entenderão Quanto tempo Você frequenta a balada? Seis anos Seis anos Durava muito tempo Não, você sabe né? A parada Essa cachaça toda? Eu acho que você Não chega a 2020 Ah, chega Aham Tchau 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 Tchau